E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar uma série de modo carreira no FIFA 21 com o Paris FC, pois bem, no último episódio nós encerramos a janela de transferências e também tivemos estreia na UEFA Champions League, nós começamos com o pé esquerdo, infelizmente começou com derrota. No episódio de hoje nós teremos um confronto bem complicado contra o Barcelona e também tentar manter a liderança da Ligue 1 na mão do Paris FC, né galera? O Paris Saint-Germain vem atrás babando, querendo nos ultrapassar. E agradecer a todo mundo que já está no canal há mais tempo, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Muito mais da metade do pessoal, uns 60% do pessoal que assiste meus vídeos não é inscrito. Então se você ainda não é inscrito, inscreva-se para você ajudar o canal a crescer, deixa o joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? E para tentar aproveitar, tem o sorteio que está rolando aí, já tem aí no primeiro link, tem ali na descrição, tem no primeiro comentário aí que eu fixei, está tendo o sorteio de uma camisa juntamente com a loja Núcleo Esportes, galera. Então você que vencer vai poder escolher a camisa que você quiser, pode ser seu time europeu, brasileiro, e você vai receber aí na sua casa totalmente na faixa. Então participe do sorteio, tá? É só você seguir no Instagram a loja e assim por diante, você já começa a participar. Tem todos os passapassos, tem um vídeo se você tiver dúvidas, alguma coisa, tá? Então vai ser a chance de você ganhar. E é claro, se você também quiser comprar sua camisa, você entra em contato lá pelo Instagram da loja e pode comprar aí pelo WhatsApp, e assim por diante, usar o Mercado Pago. É R$130 as camisas aí, bem mais barato do que as camisas que eles vendem quando lançam, né? Porque realmente é complicado. Mas com o canal aqui, se você deixar lá o cupom EDU10 falar na hora de comprar que você veio pelo canal, você ganha R$10 de desconto. Então as camisas saem apenas R$120, tá? Então aproveita o desconto e participa do sorteio que você vai poder levar na faixa, tá? Então basicamente é isso. Também não esquece, se você ainda não joga futebol, tem um link aí na descrição. Se cadastra lá, é totalmente gratuito. Pode ser bem legal aí pra você que gosta de modo carreira. Às vezes não tem um PC, nenhum videogame tão forte. Pode ser uma boa oportunidade, tá? Então se cadastra pelo link e participa do sorteio que é bem importante, tá? Então bora pro vídeo que tem bastante coisa. Venha jogar o melhor jogo de futebol online. Futebolteamgame.com Link na descrição. Temos esse jogo aqui super importante no episódio de hoje, porque a gente começou mal aqui contra o CSK na Champions League. Então meio que a gente se torna obrigado a vencer o Barcelona pra tentar classificar pra próxima fase da Champions League. E também precisamos segurar a liderança, galera. Porque embora sejamos líderes com 15 pontos, 100% de aproveitamento, o PSG já vem logo atrás, né? 13 pontos aí. Então bora pra próxima partida tentar vencer. Tem três invictos no campeonato. Lyon, Paris FC e PSG. Bora pra próxima partida. Não vai ser um jogo tão fácil não, galera. A gente vai enfrentar o Nice, time titular pra cima deles. Vamos que realmente vem de uma derrota amarga na Champions. Vamos tentar recuperar aí a moral do time com uma vitória. Vem o Kosti na ponta. O garoto da base, o garoto estrela. Se segura. Isso, vai passar o Lambert. Linda jogada, triangulação. O Lambert vai fazer o gol. Vai, Lambert. Finaliza pra fora. O Sérgio Santos colocou pro Lambert. Boa bola. Coloca na cara do gol do Sérgio... Ah, vai, vai, vai. O gol do Sérgio Santos sobrou. Confundiu o nome de todo mundo. O gol mais bizarro da história. Não, o gol foi normal, mas a narração mais bizarra da história. Boa bola do Lambert pro Renato Lanches. Bateu na trave, sobrou pra ele. Timothy Weah no lugar certo. Boa, time. É que eu confundi porque o Sérgio Santos veio pro meio e o Lambert foi pra ponta. Aí eu confundi tudo na hora de narrar. O mais importante é 1x0. Tamo na frente do Nisses. É, segue o líder, né? Ó, o Theo Hernandes vindo na ponta. Lá vem o nosso lateral. Tá na frente. É só caprichar no cruzamento. Boa bola pro Kosti. Tira bem o zagueiro. Boa bola pro Sérgio Santos. Boa bola pro Sérgio Santos. Pra fazer o 2x0. Bate no cantinho. O Benítez defende bem. Vamos pro último lance do primeiro tempo. Bola cruzada. Renato Sanches na cobrança. Pro Godin. Finalização pra Vora. Termina o primeiro tempo. O time tá bem. Olha o rebote. Danilo. De longe defendeu com o pezinho. Olha lá a futsal. Nossa, defesaça, cara. Defesaça. Vamos sair jogando rápido. Vem Timothy com velocidade. Vai puxar. Olha, puxaram claramente a camisa do Timothy. Mas ele não desiste do lance. Dá pra fazer 2x0. Faz o gol, Timothy. Fuzilo, goleiro. 2x0, Paris FC. Ele bate com muita força. O zagueiro tentou levar a camisa do Timothy. Pede no final do jogo que a gente dá a camisa do Timothy pra você de presente. É só pedir. Não precisa levar agora durante o jogo. 2x0. Bate firme. Bate em cima do goleiro. Mas o goleiro não consegue defender. O chute vai forte. 2x0. Pra dar tranquilidade. E buscar essa linda vitória que o Paris tanto precisa. E olha o contra-ataque pintando, hein? Olha o contra-ataque pintando. Vem o Lambert. Colocou na frente pro Sérgio Santos. Pra fazer o terceiro gol. É o contra-ataque fatal do Paris FC. O contra-ataque fatal. O chute vai fraquinho. Vai torto. Mas o time deve ser com a vitória. 2x0. Jogando fora de casa. Jogando muito bem. Boa bola pro Renato Sanches. Boa bola pro Renato Sanches. Meteu o cruzamento. Açucarado pro Lambert. Vamos! Cruzamento açucarado pro Lambert. Na medida pro garoto da base. O camisa 10. Faz o terceiro gol. Na Ligue 1. Ninguém segura o Paris FC. Talvez só o Paris Saint-Germain realmente. É, galera. O time vai recuperando a moral. Se preparando. Tem mais um jogo da Ligue 1. Antes de uma final, pode se dizer, contra o Barcelona. Boa bola pro Renato Sanches. Mete cruzamento. Na medida pro Lambert. Que não desperdiça. 6x pro Benítez. 3x0. Boa, Paris. Isso aí, galera. A gente não deixou o Nisse jogar pontos pra cima e vencemos muito bem. Que vitória. Estamos na liderança com 18 pontos. A gente tem, basicamente, 3 pontos a mais que o Mion, que é o terceiro colocado. E eles já jogaram. A gente pode abrir 6 pontos na liderança pro Lyon. Com o PSG, provavelmente vai manter 2. A gente tem 2 jogos ainda antes da decisão contra o Barcelona, tá? O Lille e mais um adversário depois, tá? Se eu não me engano, o próximo adversário é o Lance, tá? O décimo colocado ali. Então, cara, a gente pega o Lille agora, que é o quarto lugar. Tá fazendo uma boa temporada aí. Depois a gente pega o décimo lugar aí, que também tá bem no campeonato. Mas bora pra próxima partida, pra gente poder vencer essas duas e chegar bem contra o Barcelona. Time titular pra enfrentar o time do Lille, 4x4-2. É uma formação sempre bem forte aí no FIFA. Então bora pra cima deles. Jonathan David, lá vem ele. É perigoso! Que golaço! Que golaço! O Lille tá na frente, jogando na nossa casa. Jonathan David, o Jonathan David. Foi bem demais. Chutou. Que pancada, velho. Que pancada. 1x0 o Lille, hein? Será que vai cair a vencibilidade do Paris FC na Ligue 1? Vamos ver. O Alex Teixeira, ele é perigoso. Ele é muito bom! 2x0. 2x0. O Lille vai caindo. O Invicto, o líder, vai caindo pro Lille. É o quarto colocado, galera. Eu acho que é o primeiro adversário forte mesmo que a gente tá enfrentando nessa temporada da Ligue 1. Eu tentei fazer alguma coisa ali. Ah, não tinha mais o que fazer. O Godinho não ia chegar mais. Berg faz o gol. Meu Deus do céu, Berg. Vamos, time. Vamos acordar pra vida. 2x0. Tentei pra buscar o empate, pelo menos. Ah, o Paris FC Germain já vai ser líder. Bota na frente pro Timothy. Isso, time. Se fizer um golzinho agora, dá pra soar com o empate no primeiro tempo. Se fizer, capricha Timothy. Não acredito que eu desperdicei essa chance. Nossa, cara. Que chute horrível, cara. Era pra recuperar a moral da partida, velho. Ó, ó o espaço que o Sérgio Santos conseguiu aqui na ponta, hein. Vem Sérgio Santos. O problema é que o Timothy tá muito atrás pra gente tentar o passe. Calmou, segurou, achou bem. Vai fazer, Magna. O Lili tá com sorte, cara. A gente não tá conseguindo criar aquela chance clara, velho. Alex Teixeira, perigoso. Tocou, a gente fez a falta ali, mas o Jules deixou seguir. Boa bola. Olha o gol pintando. Godinho sem facanela do Jonathan Dele. Cara, velho. A gente não consegue fazer nada aqui contra o Lili. O Lili tá jogando bem demais, velho. Nossa. Boa bola pro Berg. Já deixou um golzinho. Diupi. Calma, Diopi. Calma, Diopi. Jogou pro Berg. Acabou o jogo. 3x0. Acabou o jogo. Gol do Lili. Destruiu o nosso time. 3x0 pro Lili. Devolveu ali. Tentei chegar. Aí é gol, né, cara? Boa bola. Sérgio Santos mete cruzamento. Faz o gol, Timothy! Sacanagem aí também, né, comigo, né? Sacanagem, cara. Sacanagem. A bola não vai entrar. É basicamente isso. A bola não vai entrar nessa partida. Ah, olha mais um gol, cara. Ah, malandro. Aí é sacanagem, velho. Olha mais um gol, velho. 4x0. Os caras chutam, a bola entra. A gente chuta, os caras fazem milagre. Tá errado. Aí é sacanagem com a minha cara também, né, velho? Os caras chutam, a bola entra, velho. Ah, o Paris já é líder, cara. Um tropeço no campeonato. Um só, a gente já perde a liderança. Um, apenas um tropeço. Esse é ótimo. Aí vai pintar mais um, cara. Vai pintar o quinto. Vai pintar o quinto. Vai chutar, vai entrar. Gol do Lili. 5x0. O time simplesmente tá andando em campo. Não adianta, cara. Não adianta. Quando você resolve sofrer com a consequência de se marcar errado, já era. 5x0 pro Lili. Isso aí. Vai, time. Mas é, gol de honra nem existe aqui, né? Gol de honra nem existe. É só pra falar que fez um gol, né? Tá lá. E foi pênalti ainda, tá ligado? Foi pênalti ainda. Mas uma bola tem que entrar, né? Pra o estrago não ficar tão feio. Gol do Paris FC. Nem vou comemorar esse gol. Foi pênalti, se eu não me engano. Porque vai pegar no carrinho. Quer ver, ó? Quer ver? Quer ver? Quer ver? É, foi pênalti. Mas foi gol que vale ao gol. 5x1. Beleza. Final de jogo. 5x1. Vou falar o quê? Não falar nada. O meu Antônio destruiu o nosso time. Tá aí, cara. O Lili deu 5 chutes e 5 vezes a bola entrou. Bem, bem balanceado, né? Ótimo. E o primeiro tropeço no campeonato fez com que a gente perdesse a liderança. É complicado ganhar do PSG porque dificilmente o PSG perde no campeonato. Geralmente eles só empatam e tal. Então, geralmente eles fazem muitas campanhas invictas. É bem complicado de ser campeão. Mas vai dar um desafio legal porque agora o PSG é líder. A gente vai ter os confrontos diretos futuramente e tentar recuperar a liderança. Então, bora pra próxima partida. Tentar esquecer essa goleada que a gente tomou por o Lili 5x1, véi. Que tristeza, véi. 5 chutes e a bola entrou umas 5 vezes. Partida que antecede o confronto contra o Barcelona. Bora enfrentar o Lanz. É time titular, cara. Não pode poupar, não. Bora pra cima deles. Vai, Timo. Timo e Sérgio Santos. Que bola na frente. Que bola na frente. Já vão começar saindo na frente. Lá vem Sérgio Santos. Pra fazer o gol adiantou demais, Paris. O jogador colombiano vai bem. Olha o goleiro fazendo cera, gente. Olha o goleiro fazendo cera. Sacanagem, hein, goleirão. Sacanagem. Te fez cera pra fazer isso? Pra sair jogando errado e dar a chance de a gente fazer o gol? Isso aí, goleirão. Ajuda nós. Ajuda nós. Porque aqui é Timothy. Caraca, velho. A bola não tá entrando, véi. Meteu o cruzamento. Vai Timothy. Tira o zagueirão. Lá vem o time do Fast Food. Boa bola do Renato Sanches pro Sr. Costa. Bola esticada pra fazer o primeiro gol. O lateral aqui é rápido. Meteu o cruzamento pro Timothy. Opa! Farinhas defende, cara. A gente não tá conseguindo chutar. Aliás, a gente tá conseguindo chutar, mas o goleiro fez um milagre ali. Um tempo atrás foi complicado. Ó o Sérgio Santos. Ó o Sérgio Santos na ponta. O carinha vem bem rápido. Traoré tentou meter o cruzamento. Faz o gol! Olha que sacanagem que essa bola não entrou. O Timothy não chutou. Caramba, Paris. Vamos esquecer aquele 5-0 que a gente tomou e vamos recuperar as forças pra vencer. Principalmente esse jogo que antecede a decisão contra o Barcelona. Ó o time do lance. Chegando. Chutou. O Camara atira bem. Bora lá. Vem o time deles. Meteu o lançamento. Vai Delage. No soco. Ih, rapaz. O jogo tá ficando complicado, velho. A bola não entra pro nosso time. E o lance é perigoso. Ó o time deles chegando. O Delage vai entrar. Caramba, velho. A vida do Paris FC parece que fica crítica depois da derrota. E é de se esperar 5-1 pro time do Lille. Meteu o cruzamento. Ganha de cabeça a coste. É pressão do lance. O jogo é complicadíssimo. E tá tendo pressão pra voltar a vencer, né, Carlos? Boa, time. Isso, Timothy. Isso, Timothy. Vai, vai. Você contra o goleiro. Você contra o goleiro, querido. Vai. Vai, Timothy. Pra fazer. Esse Farinhas tá no 99. Só pode. Só pode tá no 99, cara. Defesaça. Segura, Timothy. Segura. Segura aqui em cima. Acha bem o Lambert. Domina e chuta. O time deles tá bem. Tá com sorte, hein, Carlos? Olha aqui o Lambert passando boa bola pro Lambert. Faz esse gol, Lambert. Farinhas. 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 Defende tudo. Meu Deus, Farinhas. Melhor em campo, tá, então, hein? Vai, Timothy. Vai, Timothy. Tá acelerando. Vamos, Timothy. Vamos, Timothy. O Zazaga dos caras é rápido, hein? O Zuculini aqui é bem rápido, hein? Zuculini aqui é rápido. Não deixa a gente fazer a jogada direito. Achou o Lambert no meio da área. Faz o gol, Lambert! Tamo na frente, é gol do Camisa 10. Paris FC abre o placar nessa partida complicada. Boa, Tim. Agora S, concentração total pra tentar matar o jogo e principalmente não levar o gol. Boa bola. Timothy achou bem o Lambert. Dominou de perna esquerda. Pra perna direita, entrou sua perna esquerda. Bate no cantinho. 1x0. Boa bola pro Kost. Vamos tentar matar esse jogo. Boa bola aqui pro Timothy. Devolve no Kost pra matar o jogo. Acredito. Perdeu. Era pra ter matado o jogo e ficar de boa. Agora tem esse risco de tomar o golzinho no final e perder a chance de levar 3 pontos. Gabiadina. É perigoso. Tocou. Boa bola. Pra Vlids. Pra Vlids. Tocou. Lá vem o time deles. A gente vai tentando marcar aqui o Fofana. Quer ver o tomou gol no fim? Godinho. Maravilhosamente bem. Mete o chutão. A bola é deles ainda. Mas é final de jogo. 1x0 magrinho. O Paris FC se recupera depois da derrota de 5x1. E agora é decisão. Uma mini final contra o Barcelona na UEFA Champions League. Impressionamos o que deu, galera. Conseguimos ainda sair com a vitória. 1x0 magrinho. Mas o suficiente pra botar a moral do time lá em cima pra enfrentar o Barcelona. 1x0 magrinho. 1x0 magrinho. Minifinal, caras. Minifinal, se não vencer aqui, complica muito o decorrer do campeonato, caras. Então, um empate no mínimo. Mas o empate ainda já complica. Então, tentar vencer pra compensar aquela derrota que a gente teve pro CSKA Moscou. Vencendo o Camp Nou, que vai dar uma embolada boa no grupo. Enfim, galera. Vamos buscar a vitória. E vem Timothy. Vem Timothy pra cima deles. Lá vem o Timothy pra fazer o gol. Faz o gol. Timothy finaliza pra fora. Ter Stegen vai bem. Vamos, Paris. Tem que corrigir todos os erros pra essa partida. O erro contra o CSKA e principalmente contra o Lille. Vamos que vamos. Agora, venceu o Barcelona, caras. E sem Messi. O Barcelona não tem mais Messi aqui, não. Olha, o De Jong colocou na frente pro Dembélé. 1 a 0, Barcelona. Gol de Dembélé. Tá na frente do time da Cataluña. Foi bem a jogada. O Dembélé se movimentou bem. Dominou o chutou. Ele chutou com as duas pernas. 1 a 0, Barcelona. Botou na frente Sérgio Santos. Muita liberdade pra fazer o gol de empate. E sonhar com a classificação. Ter Stegen, Ter Stegen, Ter Stegen faz um milagre. Lá vem cruzamento. A mão do Ter Stegen. Ele tira bem. Vamos, Paris. Vamos tentar. Vai, Teu Hernandes. Faz o gol. Sobrou. Tem Dunker. Alguém chuta. Vamos, time. Vamos, time. Não desistir. Não pode desistir. É agora, time. Tem que caprichar no lance. Tem que caprichar no lance. No lance. Que bola do Renato Sanches. Lá vem o Koste. É ele contra o goleiro. Toca pro lado. Não pode perder. Não pode perder. Não pode perder. Tá empatada a partida. O empate já não é tão ruim. Porque a gente depois decide em casa. Tem que pontuar logo, galera. Tem que pontuar aqui no campeonato. Aqui na Champions League. Veio o Koste. O Ter Stegen tá jogando bem. Toquei pro lado. E quase que o Ter Stegen ainda defende. Um a um. E dá pra buscar virada, cara. Se dá pra buscar virada. Se virar, vai ser é. Boa bola pro Insigne. Lá vem o italiano. Tem dois italianos no ataque deles, hein. Toca pra cima. Imobile. Lá vem tiro. Imobile. Olha essa bola. Isso, Dendonker. Isso, 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 isso. E vem contra-ataque do time do Paris FC. Lá vem o Lambert na ponta. O Barella tá correndo atrás dele. Ninguém vai conseguir chegar no Lambert. Ninguém consegue chegar no Lambert. Mete cruzamento. Deitou fazer o golaço. O cruzamento foi errado, Ter Stegen. Vamos, time. Empate não é tão... É ruim, mas é menos pior que perder. Mas se virar, dá pra buscar virada, cara. Eu tô sentindo que o Barcelona deu uma dormida em campo. Os caras sentiram o gol. Os caras sentiram o gol. Mete cruzamento. Vai, Ter Stegen. Mandei pro Camaral. O time tá indo pro ataque. Olha o lançamento. Angelinho jogou pro Imobile. Não, não, no fimzinho. No fimzinho. Gol do Barcelona. A situação fica crítica pro Paris FC conseguir a classificação. 2x0, 2x1 Barcelona. Duas derrotas. Perde em casa e perde pro Barça fora. A derrota, o maior problema é a derrota em casa, cara. Foi a derrota em casa pro CSKA. Vai, 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 vai. No último lance. No último lance. No último lance. Pra não sair tão triste assim. Pra não sair tão triste assim. Faz esse gol. Ter Stegen do Meuskoko. Ter Stegen do Meuskoko. Final de jogo. Situação complica. Não vai complicar tanto se o Mitlan, por algum motivo, tirar pontos do CSKA. Porque a gente agora tem dois confrontos contra o Mitlan. Confronto direto. O CSKA pega o Barcelona duas vezes seguidas. Então, torcer pro Mitlan ter pelo menos empatado com o CSKA. Que ainda vai ter chance. Embora tem chance ainda de classificar. A gente depende só da gente. Complicadíssimo o resultado, hein. É drama. A gente jogou melhor, cara. Jogamos melhor. Chutamos muito mais. Mas a bola não entrou. O Barcelona venceu. Tristeza, cara. Que triste esse resultado. E somos lanternas no nosso grupo. Mas, caras. É o seguinte. A gente pega o Mitlan. Que, teoricamente, é o time mais fraco do grupo. A gente pega o Mitlan duas vezes seguidas, tá. Então, vamos lá. Na melhor das ideias. A gente vence o Mitlan duas vezes. E faz seis pontos. E, pela lógica, o Barcelona ganha do CSKA Moscou. E o nosso time entra na segunda colocação. Então, ainda dependemos apenas das nossas forças, galera. Dependendo apenas das nossas forças. Basta vencer os próximos jogos. O que vai ser complicado. E a gente fecha o primeiro turno contra o Barcelona, tá. A gente fecha contra o Barcelona, se eu não me engano. Então, é realmente uma situação delicada. Mas, os dois próximos jogos contra o Mitlan são cruciais. É vencer os dois próximos jogos contra o Mitlan. E torcer para o Barcelona tropeçar. Aliás, vencer os dois jogos, pelo menos. Assim, o Barcelona passa em primeiro. E a gente fica em segundo, né. Então, vamos lá. Ainda temos muitas chances ainda de conseguir a classificação. Mas, basicamente, é o seguinte. O que a gente precisa fazer para conseguir a classificação na próxima fase da Champions League? Vencer os três próximos jogos. A gente vencer o Mitlan aqui. A gente chega a três pontos. A gente vence de novo. Chega a seis. Depois, o confronto direto contra o CSKA. A gente faz nove. Bem provável que o Barcelona vença todos os seus jogos. Eu acho que o Barcelona não vai tropeçar contra o Mitlan nem contra o CSKA. Então, vencendo os três próximos jogos, é bem possível que a gente já garanta a classificação, tá. A gente chega, talvez, até mesmo contra o Barcelona já classificada. Mas, é vencer os três próximos jogos. Não tem mais chance para tropeço. E, depois, o Barcelona, a gente tem o PSG aqui. Realmente, aqui. E o Lyon. E, realmente, esse final de dezembro aqui vai ser embaçadíssimo. Então, caras. Tamo vivo ainda na Champions. Defendemos apenas de nossas forças. Mas, tem que conseguir as vitórias. Tristezas à parte. O time pode voltar à liderança. Pois o PSG tropeçou. Empatou. Então, a gente pode chegar a 24 pontos e assumir a ponta do francêsão. É vencer. Que o time volta ao topo da tabela. Podendo falar, segue o líder. Então, vamos vencer para a moral subir e chegar na Champions depois com a moral alta. E, não é adversário fácil, não. É o Saint-Etienne. Força máxima. Não dá para ficar revezando o time agora nesse momento, galera. Todo jogo é uma final, basicamente. Boa bola para o Costa. Vamos, time. Vamos voltar a vencer. Meteu o cruzamento na cabeça do Timothy. Nem cruzamento foi. Que assistência. Que passe do Costa. 1x0, Paris FC. Para voltar para o topo da Ligue 1. Tem que conseguir as vitórias, galera. Tem que manter o topo na Ligue 1. E vencer três seguidas, basicamente, pela Champions League. E torcer para o Barcelona também. Vence é tudo, galera. Se o Barcelona vencer as três próximas partidas dele na Champions League. E nós também. A gente está classificado juntamente com o Barcelona em segundo lugar. Então, caras. Temos tudo para conseguir a classificação e manter a liderança. Boa bola para o Lambert. Boa bola para o Lambert. Vai tentar fazer a jogada. Achou bem o Timothy. Para risco, chute. Timothy. O Fia defende bem. Pega o rebote. Mandou. Só fazer, Lambert. Só fazer. 2x0. Segue o líder, meus parceiros. Segue o líder. Vamos tirar o que é de bom do vídeo. Porque a liderança, por enquanto, vai voltando para a gente. E o time fez os cálculos. Deu sorte com o Midland vencer o CSKA. E depende apenas de suas forças ainda para conseguir a classificação para a próxima fase da Champions. Embora atualmente seja o Lanterna do grupo. Só que é uma situação complicada. Depende só da gente? Depende. Mas os outros times também querem conseguir a classificação, né, cara? Então, é concentração máxima. Concentração máxima. Que bola, que bola para o Sérgio Santos. Olha o terceiro gol pintando. Olha o terceiro gol pintando. Vem, Rufier. Vem, Rufier. Que cagada entrou! 3x0. Depois de jogos complicadíssimos na Champions, na Ligue 1, sendo goleado. Vencem apenas por 1x0. O time vai voltando para a liderança com o gol do Sérgio Santos. Tentou a cobertinha. O Rufier defendeu. Mas a sorte está com o nosso time. Desvia e entra. 3x0. Vamos, Paris. Tem jogo ainda. Tem jogo. Vai, time. Fazer mais um gol. Vamos fazer mais um gol. Lá vem o Timothy para compensar os 5 gols que a gente tomou do Lille. Já está zerado aqueles 5 gols que a gente tomou. Porque foi 5x1. Então, a gente já fez 4 gols aqui. Boa, time. O melhor ataque do campeonato está aí. 4x0 contra o Saint-Etienne. Isso, time. Para assumir a liderança e colocar pressão para o PSG e para o Lille, que são os outros times. Não, segundo e terceiro colocado. Boa, Paris. Lá vem o Theo Hernandes. Lá vem o Theo Hernandes. Vai pintar o quinto. Pintou o quinto! Que cruzamento do Theo Hernandes. Que assistência para o Timothy. 5x0. Agora já está até compensou. Já está com um golzinho a mais do que a gente devia, né? O menos 4 que a gente pôs contra o Lille. Já faz 5. Que cruzamento do nosso lateral esquerdo na cabeça do Timothy. 5x0. Boa, time. O problema é pegar um pouquinho desses gols e levar para a time de hoje que a gente está precisando. Olha o time deles chegando. Olha o gol! O Delage! Vamos tentar sair sem tomar gol, galera. Boa defesa do Delage. Lá vem o Saint-Etienne no cruzamento. O Maier na cobrança. O Magère, não sei. Meteu o cruzamento. É sua, Godinho. É sua. Isso. O rebote é deles. Olha o Grimes. Grande Grimes lá do modo caído com o Nottingham Forest. Tira essa bola. Isso, Renato Sérgio. Maravilha. E vai acabando a partida. O campeonato francês. O francesão. A Ligue 1 vai tendo um novo líder. O Paris FC volta ao topo. Tem novo líder. E que vitória? 5x0. Boa, time. Isso. Voltamos aí a se recuperar. Hat-trick do Timothy, mesmo com os problemas do episódio de hoje, sendo goleado pelo Lille e a derrota para o Barcelona, o time volta a vencer e assumir a liderança do campeonato francês. E jogamos bem melhor, cara. Jogamos bem melhor. 5x0. Foi justo. E estamos na liderança, galera. Vamos tentar tirar de bom algumas coisas. A gente tropeçou na Ligue 1. Tropeçou muito na Champions. Mas dependemos apenas de nossas forças para ser campeões ou conseguir a classificação na Champions. Apenas de nossas forças, né, galera? Aqui a gente é líder, 1 pontinho na frente do PSG. E na Champions League, se a gente conseguir a vitória dos 3 próximos jogos e se o Barcelona também conseguir vencer, o time está garantido na próxima fase da Champions. Mas tudo isso vai ficar para o próximo episódio, onde nós teremos grandes decisões contra o Midtland e depois contra o CSKA no confronto super direto. E contra o Midtland também é confronto direto, tá? E depois Barcelona, PSG e Lyon. Tudo isso vai ficar para o próximo episódio. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.